O avião que trouxe a ministra da Cultura, Marta Suplicy, pousou no aeroporto municipal de Barretos pouco depois das 10 horas da manhã. O prefeito Guilherme Ávila e políticos da região foram recepcionar a ministra, que estava muito atenciosa, cumprimentando a todos e distribuindo sorrisos. Do aeroporto, Marta Suplicy seguiu no carro da Prefeitura de Barretos para a Estação Cultura, onde foi recepcionada com o toque do berrante e por prefeitos da região e pessoas ligadas à cultura. Em entrevista coletiva, ela falou sobre o consórcio Culturando. Quanto à possibilidade do reconhecimento da queima do alho em patrimônio imaterial da cultura, a ministra falou que é preciso seguir alguns trâmites. Depois da coletiva, a ministra participou da apresentação do projeto que reúne municípios para o fortalecimento da cultura. O violeiro Guilherme Tenório foi o convidado para a apresentação do hino nacional, ao som da viola caipira. Fizeram uso da palavra o presidente do Clube Os Independentes, Hugo Rezende Filho, que disse que o clube fortalece a cultura caipira já há 58 anos com a realização da Festa do Peão, isso com montarias no rodeio e a queima do alho. O presidente da Associação de Gestão Cultural do Interior Paulista, Samir Carnibe, falou sobre a integração de 40 cidades no projeto Culturando e a sua importância. O presidente da AGCIP presenteou a ministra com a camisa do projeto. Depois, o prefeito Guilherme Ávila usou a palavra, dizendo que a cidade terá uma unidade do Centro de Espaço Unificado Céu que vai funcionar próximo ao Conjunto Luiz Espina, atendendo a população da zona sul da cidade. O prefeito fez a entrega de um quadro assinado pelo barretense Renato Amici, com o tema Peão Boiadeiro, e uma bíblia com a capa personalizada também pelo artista plástico. A ministra ficou feliz e pousou para fotos ao lado do quadro. O prefeito de Guaíra, Sérgio de Mello, falou sobre a sua proposta de unir as cidades da região para buscar incentivos governamentais, e apresentou o documento, uma espécie de pacto, para a criação do consórcio de cultura. A instituição do Ovoahu, o que vem, dizia que vai aparecer no estilo de aster— co oriented para a ciência da região, minha planta, organiza o comunidade dauestos, na editora Jesus Popola e a Ciberi.-aologista da região, ou seja, 400 mil pessoas da história. criticisms da região éleichiva que podemos fazer o resultado de uma situação!, três momentos queCAR nos importam muitas coisas, ... Depois foi a vez da ministra falar aos presentes, enaltecendo a proposta da criação do consórcio entre os municípios, que assim vai possibilitar o repasse de recursos da pasta para fomentar as iniciativas para dar oportunidades no descobrimento de talentos. Contou sobre suas experiências vividas em outras regiões do país e que o projeto Culturando poderá servir de exemplo para outras regiões. O encerramento do encontro na Estação Cultura foi com o recebimento de mais presentes e de assédio popular.